O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br A dica de verão de hoje é sobre o cuidado com as águas desconhecidas. Conferem a nossa entrevista com o presidente dos Bombeiros Voluntários de Tapes, Alessandro. Alessandro, quais são os locais impróprios e próprios para banho aqui na nossa região? Bom, atendendo o pedido da Lagoa TV, escolhemos esse local que é o Clube Náutico de Tapes para mostrar como é um local impróprio para banho. Tivemos alguns acidentes aqui, há algum tempo atrás, de banhistas que vieram para cá e como aqui é um local muito profundo, é um córrego onde navega barcos, tivemos alguns acidentes entre óbitos, nesses acidentes aquáticos que teve aqui nesse local. E quais são os locais adequados aqui na nossa região para banho? Olha, o certo de locais adequados é onde tem as guaritas de salva-vidas. Hoje, está um número meio baixo de efetivo de salva-vidas da Brigada Militar, que todo ano vem para o nosso município. Eles estão entre seis bombeiros salva-vidas. E essas guaritas estão localizadas na PINVEST, são três guaritas para seis bombeiros. Então, assim, o certo mesmo é ir em local onde tem salva-vidas. Mas como a nossa extensão de lagoa é muito grande, então o pessoal aqui do centro, eles não vão todos para a PINVEST, eles procuram muito a Praia do U. Sempre procurar um local que tenha bastante pessoas. Sempre nunca se afastar tanto da população. Entrar a praia muito adentro, local muito profundo. Sempre respeitar um limite máximo com a água mais ou menos pelo umbigo. Nunca pegar, assim, deixar crianças tomarem banho sozinho. Se tiver crianças junto e quererem entrar na água, sempre ao alcance dos olhos, sempre na beirada da lagoa, para evitar algum tipo de acidente. E em casos de lugares que tem guaritas, se houver algum acidente, algum afogamento, a quem a gente deve recorrer? Bom, no local onde tem guaritas, a responsabilidade são da Operação Golfinho. Se tiver algum acidente, tem que entrar em contato logo com eles. Se eles não visualizaram esse afogamento, essa pessoa que está pedindo socorro, tem que correr direto a eles, pedir ajuda, que eles vão, da melhor forma, tentar ajudar, tentar socorrer. Se acaso não tiver nenhuma guarita e a pessoa estiver correndo algum risco na água, ela tenha ido para o fundo da água, não tenha mais visão, tem que ligar para o 190 Brigada Militar, que eles vão acionar o Corpo de Bombeiros Voluntários. Nós vamos até o local para tentar ajudar, localizar essa pessoa, tentar tirar com vida da lagoa.